Sai daqui bonito esse babote mão, ó. Uma árvore do nosso cerrado, tem muito tanino, tem propriedades inflamatórias. Usada pra curtir o couro. O que diferencia ele do jacarandá aqui no cerrado é justamente a folha, ó. Ela é mais aberta. E olha o caule aqui, ó. Caule... Dele que é utilizado como anti-inflamatório. Se tira só um pedaço. Tudo retorcido ali que a árvore linda. Babote não. Tchau, tchau.